Nosso fascínio pelos corpos celestes ganhou recentemente um novo capítulo. Ou melhor, um antigo capítulo. Pesquisadores descobriram o mais antigo catálogo de estrelas de que se tem notícia. É o catálogo de Hiparco, o matemático grego do século II antes da Era Comum, que transformou a astronomia a unir a observação dos céus com cálculos matemáticos. O texto era conhecido por referências em outros textos antigos, mas sua existência era questionada. Agora, cientistas acreditam ter encontrado o catálogo escondido sob textos cristãos de um palimpo sexto sírio escrito há mais de mil anos. O palimpo sexto era a versão reutilizável do papiro, um precursor do papel, onde os antigos egípcios escreviam. Depois de usados, os palimpo sextos eram raspados para dar lugar a novos textos. Para investigar o palimpo sexto, os pesquisadores usaram técnicas de imageamento multispectral. Basicamente, iluminaram o documento com diferentes luzes, desde o infravermelho até outra violeta. Eles identificaram escritos em grego, temas astronômicos e coordenadas de estrelas. Cruzaram referências e concluíram que se trata do famoso catálogo. O achado não traz nenhum dado novo relevante para a astronomia atual, mas a contribuição para a história é enorme, além de demonstrar o potencial das imagens multispectrais para investigarmos nosso passado. Legenda Adriana Zanotto